Sander Mikhailovich Ilyapunov, esse senhor sério que estamos vendo aqui na tela. Ele foi um matemático russo, nasceu em junho de 1857 e foi um matemático brilhante. Por essa época, ele trabalhava na Universidade de São Petersburgo e foi aluno de Chebyshev, quem trabalha com filtros ativos, ele deve conhecer esse nome. Chebyshev dá nome a um dos filtros que nós conhecemos. E também foi contemporâneo de Markov. Markov, para quem trabalha também com séries, conhece os sistemas markovianos. Então, ele realmente, esse senhor aqui, ele é cisúdo e está aparentemente muito bem, digamos assim, muito atento à sua capacidade e realmente ele é brilhante e a gente tem que reconhecer a genialidade dele. Bem, então, tem dois métodos de investigação segundo Ilyapunov. O primeiro método é chamado de método indireto, método de linearização. O que é que ele faz? Ele investiga a estabilidade local de um sistema não linear através do seu modelo linearizado. Então, você pega um modelo que é não linear, lineariza e estuda através desse primeiro método, que eu não vou entrar aqui nessa aula. A nossa aula se refere ao segundo método. É o conhecido como método direto, baseia-se no conceito de energia. Então, vamos ver direitinho como é isso. Bom, primeiro que a gente... Vamos ver se a gente define alguns termos, né? Para a gente começar a trabalhar. Então, função positiva definida. Função positiva definida é aquela função que tem um valor maior do que zero para o intervalo em que você está considerando. Então, V de x, vamos chamar essa função de V. V de x, ela é função definida positiva se ela é maior do que zero. Se ela ficar maior ou igual a zero, a gente não vai dizer mais que a função positiva é definida. Vamos falar de função positiva semidefinida. Então, tem um ponto em que ela se torna zero. Do mesmo modo, você tem a função negativa definida é quando você tem a sua função e ela é menor do que zero. E, da mesma maneira, a função negativa semidefinida é aquela que tem... Em algum ponto, ela tem um valor igual a zero. Ela é negativa e também tem um ponto que é zero. Então, o que é que isso tem a ver com a função de liar para o 9? Então, vamos considerar um sistema do tipo x. A derivada de x é igual a a vezes x. O que é que quer dizer isso? Está dizendo o seguinte. Vamos interpretar isso aqui, x derivada, como uma trajetória dessa função x. Então, aqui ele está mostrando exatamente o sentido da trajetória que ele está seguindo. Que o determinado... Essa variável x, ela está seguindo uma determinada trajetória e é dado através dessa expressão. Está bem? Então, essa função, esse sistema é representado por essa equação diferencial x. A derivada de x é igual a x. Ela é estável se existe uma função v de x, uma outra função. Pode ser qualquer uma que possa se candidatar. Mas só que essa função, ela tem que ser da seguinte forma. Primeiro, ela tem que ser positiva definida. E a derivada dela tem que ser negativa definida. Está bem? Então, se ela for uma função positiva definida e se ela tiver a sua derivada sendo uma função negativa definida, Então, veja que ela está... Essa função, a gente está colocando em função do x. E x aqui é o nosso elemento sistema, né? Então, é uma variável de estado aqui do nosso sistema. Então, se eu encontrar uma função dessa variável de estado que seja positiva definida e a derivada dessa função seja negativa definida, eu vou dizer que esse sistema é estável do ponto de vista de Lampo 9. Está bem? Então, veja aqui o seguinte. O que é que quer dizer isso? É que essa nossa função é muito ligada ao termo de energia. Então, isso significa dizer que a função v de x, sendo uma energia desse sistema, ela vai decrescendo. Ora, se ela está decrescendo, significa dizer que a derivada vai ser negativa. Então, o fato de ter uma derivada negativa está indicando que ela está caindo a energia do sistema. Ora, se ela está caindo a energia do sistema, ela vai ficar... o sistema é assintoticamente estável. Porque ele vai ter um ponto em que ele vai para zero. A variável de estado aqui desse sistema vai para zero. Significa dizer que esse sistema vai perder completamente a energia. Então, se ele perde a energia, então, vamos considerar que esse sistema recebeu uma energia e aí ficou funcionando por conta própria, utilizando aquela energia armazenada. Então, se ele é estável, significa dizer que aquela energia armazenada vai se perdendo de alguma forma. E isso está demonstrado aqui através dessa curva. Então, isso daqui é a demonstração gráfica do que a gente está dizendo aqui. Está bem? Vamos ver um exemplo de um descarregamento de capacitor. Vamos considerar que eu tenho um capacitor inicialmente carregado, como vocês estão observando aqui. De alguma forma, eu estou colocando uma carga elétrica e essa carga elétrica vai fazer com que apareça uma tensão elétrica que está mostrada nesse sentido. Tá bom? Então, aí eu... Vamos imaginar que eu tenho uma chave aqui e eu fecho essa chave e ela começa a fazer o descarregamento dessa carga. Essa carga vai ser consumida. A energia da carga vai ser consumida aonde? No resistor. Então, esse sistema, a gente está notando aqui que ele é um sistema assintoticamente estável. Ele vai convergir essa tensão do capacitor para zero. Tá bem? Então, vamos falar sobre a característica do nosso capacitor. O nosso capacitor é dado por essa expressão. A carga do capacitor é a capacitância vezes a tensão do capacitor. Essa é a nossa conhecida equação do capacitor. Então, significa dizer que se eu derivar a carga no tempo, derivando essa expressão, o C vai ficar constante, que está aqui, e eu vou ter necessariamente o aparecimento da derivada da tensão. Então, essa expressão, quando deriva, dá isso aqui. Por que eu estou colocando o sinal menos aqui? Porque essa carga está sendo diminuída. Tá bom? Então, essa carga aqui está... A corrente, isso aqui é a corrente, vamos ver agora. Aqui é a corrente. DQDT igual a IDT. Então, esse IDT, como ele está saindo da parte positiva aqui, ele está negativo. Então, menos IDT igual a C, derivada da tensão no tempo. Se eu passar o C aqui para baixo, vai ser a derivada da tensão do capacitor no tempo igual a menos 1 sobre C IDT. Então, essa é a expressão da derivada da tensão do capacitor. Veja que tem a derivada da tensão do capacitor e tem a corrente. E o que é essa corrente? Essa corrente aqui, na verdade, pela lei de Ohm aqui, vai ser igual a tensão do capacitor, tensão do resistor, que é igual a tensão do capacitor, por isso que eu estou colocando o C aqui, dividido pela resistência. Quando eu coloco essa corrente aqui, então, vamos colocar aqui o nosso... Quando eu coloco esse valor de corrente aqui, nessa expressão, então, eu vou ter esse aqui. Então, a derivada da tensão do capacitor no tempo é menos 1 sobre RC, veja, menos 1C, esse R também, menos 1 sobre RC, quem? VC. O que é isso aqui? Quem é que pode... se lembrar? Essa expressão aqui é exatamente a expressão anterior. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para ver. É justamente o meu sistema. X ponto é igual a X. Está bem? Então, aqui está o nosso equação. Vamos voltar para lá. E estamos aqui. Então, a derivada da tensão, quer dizer, a tensão VC' a derivada é igual a menos 1 sobre RC, VC de T. Então, vamos procurar uma função da energia aqui do capacitor que ela seja positiva definida e a derivada seja negativa definida. Então, vamos ver a energia do capacitor. A energia do capacitor é a integral da tensão do capacitor vezes a corrente do capacitor integral no tempo. Então, se eu colocar... se a corrente é igual a CDVDT, eu vou colocar aqui. Onde tem I, vou colocar CDVDT. Então, a energia do capacitor é a integral de V de C, V de C de T, né? CDVDT vezes DT. Corta esse DT aqui e tenho, finalmente, o C sai, fica C aqui, integral de V de C, D de V de C. Como é que eu faço essa integral aqui? A integral de X, DX. Ficaria 1 meio de C, VC, X ao quadrado. Quem é do X? É o VC. Então, a energia do capacitor é igual a 1 meio de C, VC de T ao quadrado. O que a gente pode observar é que essa energia é uma função positiva definida, porque em nenhum momento ela vai ser menor do que zero. Ela sempre está maior do que zero. Então, ela já atendeu o primeiro requisito de Iapunov. Ela pode ser interpretada como uma função que é definida positiva. Agora, vamos ver a derivada dela. Se eu derivar essa tensão, dar essa energia, desculpe, eu vou ter derivada de 1 meio de C, de V de C ao quadrado, DT, 2, vem para cá, 2 sobre 2, C, V de C, vamos colocar a regra da cadeia aqui, derivada de V de C de T. Ora, quem é a derivada de V de C de T? A gente já sabe vamos ver aqui. A gente já sabe que a derivada de V de C de T está aqui. É isso aqui. A derivada está aqui. Então, eu vou colocar ela lá. Vamos colocar a derivada é essa aqui. Está bem? Então, isso aqui é justamente igual à nossa derivada. Quando eu faço isso, corta o C com esse C aqui, fica Vc vezes Vc fica Vc ao quadrado menos 1 sobre R Vc ao quadrado. Veja que essa função aqui ela é negativa definida. Enquanto que essa aqui é positiva definida. então a gente encontrou uma função que é a função da energia do capacitor que ela em si é uma função positiva definida e ela é derivada negativa definida. Portanto, atende os dois critérios de Leapunov. Isso significa que o sistema é assintoticamente estável. Aquele sistema, como a gente já sabia, ele é assintoticamente estável. Então é isso, pessoal. Através dessa demonstração, a gente conseguiu ver, aprender um pouco sobre o teorema de Leapunov. eu quero agradecer e ficar sempre à disposição para outras aulas. Muito obrigado.